Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Pensa em voltar, afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A iscação do rosto identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, pô, pô Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, pô, pô Avisa lá que eu vou, avisa lá Avisa lá, avisa lá, pô, pô, pô Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao orotum que é da alegria É denominado divulgão O estampido é que for nos quatro cantos do mundo Em menos de um minuto, em segundos Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança Os gringos se afinavam na folia Os deuses igualando todo encanto, toda transa Os ataplans dos tambores gratificam Quem fica não vê sem voltar, afeição de uma primeira vista O beijo batom que não dá pra soltar, a expressão do rosto identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá que eu vou